E aí galera do YouTube, Hylon aqui, e hoje fazendo um gameplay de Battlefield 3. Vocês lembram que no último gameplay de Battlefield eu tinha prometido fazer um gameplay só de sniper? Então, é hoje, eu vou fazer um gameplay de sniper. Só que o problema é que eu não jogo desde aquele dia que eu gravei aquele gameplay. Então, talvez eu morra toda hora também de novo. E isso vai ser interessante. Vamos lá então, carregando o nosso mapa Operation Firestorm. Espero que não demore. Vamos lá. É bem da hora esse mapa também. Tem uns veículos bem legais. Pode carregar agora, viu Fiote. Tô numa boa. Como é que foi o dia novo, galera? Tô gravando isso daqui dia 2 de... Dia 2 de janeiro. Exatamente, de 2012. E meu ano novo foi ótimo. Obrigado por perguntarem. Meu ano novo foi bem legal. Tá. Vai resolver carregar agora, tio? Pode carregar, viu? Eu deixo. Tá bom. Eu acho que eu vou cortar essa parte e depois... Colocar... Aí, carregou. Acho que nem vou precisar cortar. Vai ficar longo mesmo? Tenho certeza que metade de vocês já pararam de assistir agora. Porque... Demorou demais. Agora, eu vou de sniper. Quero nem saber. Vou aparecer aqui no... Offices. Vou aparecer aqui. Vou de sniper. Já era. Ninguém, ninguém, ninguém. Tem que ir num lugar alto. Qual é a friend? Ixi, e agora, rapaz? É inimigo ou não? É amigo. Let's go. Subi nesse predinho aí. Espero que eu não morra. Vamos lá. Vamos lá. Subi aqui. Ficar meio... Meio escondido aqui. Vamos ver se eu consigo fazer um long shot, hein? Ixi, um tanque. Yeah. Hostile tank. Um jeep. Aham. Vou acertar sim, bobo. Ah, fumaça. Qual é? Lugarzinho maus pra ficar. Um sniper onde? Sou eu, acho. Eu sou um sniper. Tô na área, galera. Ah, aparece inimigo. Fazendo favor. Ah, ok. Let's go. Tô bem exposto aqui, né? Na moral, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corre, galão. Eu vi um míssil passando nas minhas costas. Será que o carinha vai me dar uma carona no tanque? Eu sou amigo, velho. Você tá atirando em mim? Ok, 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 ok. Let's go. Socorro. Santo Cristo. We have taken the injector. Dá uma carona aí, fiote. Ah não, já tá ocupado, né? Socorro. Vocês viram isso, né? Caiu um pedaço de helicóptero na minha cabeça. Ah, tá. Tranquilo. O cara apareceu do nada. Foi sugado por um limbo limboso do réu atômico pantanoso. E foi expurgado de volta pra superfície. Não, eu não quero ir aqui. Vou tentar ir aqui. Exatamente. No meio da batalha aqui. Já que de longe eu não consigo matar ninguém, vamos tentar de perto, né? Ali, lá. Tem ninguém por aqui. Tô azarado pra caramba. Ali, ali, eu vi um cara. É um cara? Definitivamente era um cara. Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. Cadê ele? Cadê ele? Filho da mãe? O cara já morreu. Vamos ver então. Tem mais coisa pra lá? Espero que tenha. Oh, tem um jeep aqui. Nem vem, meu jeep. Meu jeep. Sai daqui. Ok. Se for in place, let's go. Vamos lá. Vamos pro meio. Ali, eu vou matar aquele cara ali, ó. O cara adora o jeep. Mata ele. Mata ele, senão eu mato. Passei por cima dele. Hahaha. Ah, otário. Esse meu cara, esse cara que tá comigo aqui é meio lerdo na, na, na turret aqui. Na machine gun. Tá, eu tô indo pro meu, minha própria base. O que que é isso, Hylong? Você está meio louco? Let's go. Opa, desvia das pedras. Caramba. Vamos capturar a base aqui, rapaz. Vê se mata alguém dessa vez. Oh, tô atirando na gente, rapaz. Que cara frouxo. Não, o cara me abandona. Tomara que tenha morrido também. Você não merece usar essa, esse uniforme. Você é um moleque. O senhor é um fanfarrão, 02. Tá bom, agora eu dei respawn aqui na puta que eu pariu. Espera aí, amigo. Que sacanagem, velho. Os caras catam os tanques. Ah, ele tá me esperando? Beleza. Agora eu tô aqui. Só não passa em cima de mim, beleza? Beleza, let's go. Vamos lá. É impossível matar jato. Isso é por que que eu tô atirando. Helicóptero. Bata o helicóptero. Um dia a bala chega lá. Beleza. Nossa, tá cheio de veículo inimigo aqui. Puta que eu parou. Ok, aqui tá limpo. Aqui tá limpo também. Espero eu. Tanque, tanque, tanque. Mato o tanque, mato o tanque. Socorro, socorro. Tanque, tanque, tanque. Mato o tanque. Que isso, velho. De onde veio o míssel? Mato o tanque. Vamos lá, friend. Isso aí. Só na habilidade. Mato o tanque. Mato o tanque, mato o tanque, mato o tanque, mato o tanque, mato o tanque. Que lag que é esse, velho? Mato o tanque, mato o tanque. Ah não, eu tô atirando em nós. Não, não, não. Não é possível. Não pode. Aê. Ali, 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 ali. Ah, assiste de novo, rapaz. Eu que devia estar dirigindo. Tá limpo por aqui, tá limpo. Vamos lá. Ó o helicóptero. Over. Ela tá ganhando, hein. Ela tá ganhando de lavado, irmão. Não graças a mim, mas ela tá ganhando. Double kill. Esperem que eu... Então, galera, o que aconteceu foi que eu tive que abrir a porta pra um filho da puta que entrou aqui. Então, eu morri. Mas, tudo bem. Vamos lá. Ô, filho da puta quer falar oi. Fala oi, filho da puta. Tchau. Ele falou. Então... Vamos procurar um veículo aqui. Ou, sei lá. Vamos sniperar. Vamos fazer alguma coisa. Pegar um jipe cachorro ali. Ô, espera eu. Filha da mãe. Morre. Desgraçado. Não tem espírito de equipe esses caras, não. Ó, já pega o helicóptero, não espera. É tenso. Eu vou ter que pegar o helicóptero que não faz nada. Só pra ir chegar em algum lugar. Vamos lá. Vamos lá, então. Socorro. Já estão atirando em mim, já. Olha a habilidade do garoto. Quase caindo com o helicóptero aqui, mas tudo bem. Socorro. Por que eu tô assim? Aí. Vou pular de paraquedas em algum lugar. Ali parece que tem inimigos. Vamos fazer uma manobra aqui. Calma aí. Se ninguém me matar, eu consigo. Só acreditar em si mesmo. Socorro. Morre. Nossa. Que cagado que eu sou. Beleza. O meu helicóptero vai ficar aí. E eu vou pegar esse tanque aqui. Ah, não. Não vou. Não vou pegar, não. Vamos lá. Eu vou de sniper, hein. Nossa, que destruição em massa. Momento Battlefield aqui. Ninguém. Ninguém. Nossa senhora. Mais destruição. Olha ali. Pegar na faca. Pegar na faca. Pegar na faca. Pegar na faca. Filha da puta. Morreu. Desgraçado. Ali é inimigo. É inimigo. É inimigo. Socorro. Acerta. Vai na pistola. Vai na pistola. Vai na pistola. Vai na pistola. Não vai na pistola, não. Cadê ele? Socorro. Nossa, matei. Socorro, socorro. Morre. Morri, já era. Cara, foi na pura sorte que eu matei esse cara. Porque eu de sniper de perto, cara, sou um desastre. O cara tinha que ser um desastre também. Vai, vamos lá, galera. Vamos lá, que a batalha não está perdida. Vem alguém, me ajuda. É isso aí, galera. Bora lá. Dá tiro em todo mundo. Nossa, que poucos tiros que tem essa arma. Socorro. Não. Não deixa eu morrer. Aí. Não. Não. Amigo. Míssel. Não. 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 Ah, míssil. Oh, para de rodar com esse helicóptero, irmão. Ah, tchau. Vou morrer mesmo. We're all gonna die, então... Let's go. Vamos lá. Alguém já tentou sniperar de paraquedas? É a coisa mais difícil que existe. Para não falar impossível. Vamos lá. Vamos lá. Mata o helicóptero. Até parece, né, galera? Calma aí. Vamos lá. Vamos encontrar uma way to kill someone. Ali, 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 ali. Tem gente ali. Eu tô vendo gente ali. É um tanque. É um tanque, então... Caramba. Tô vendo o tanque sniper. Tô cercado. Santo Cristo de Deus. Proteja minha alma. Tá, o tanque tá vindo pra cá. Socorro. Deus do céu. Calma aí. Vou usar isso daqui. Que é pra marcar o tanque pros meus amigos. Mas o tanque não está mais aqui. Tá bom, desisto. Vou sair desse negócio aqui. Vamos lá. Vamos, herói de guerra. É um tanque. Definitivamente é um tanque. Acabou de passar outro tanque por aqui. Eu tô no território inimigo. Tentando me infiltrar. Vamos lá. Bem assim. É um tanque. Continua o tanque ali. Me ajuda. Olha lá. Corre, 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 corre. Corre, filho da puta. Corre. Pronto. Tá seguro. Vamos recuperar nossa bandeira aqui, rapaz. Tomara que não chegue ninguém por trás. Que é meu trauma isso. Os caras chegam por trás, arrancam sua dog tag sem nem ver. Beleza, o tanque já era. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pula a casa. Se esconde. Sniper. Pronto, aí. Ajudei meu time. E vocês viram que eu matei de tudo quanto é jeito. Menos sniper, né? Vamos tentar cavar um kill de sniper por aqui. Vamos ficar bem exposto aqui mesmo. Que é o jeito. Não, não é aqui, filhote. É aqui. Isso. Bom garoto. Ah, 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 ah. Nossa, que susto. Já falei. Nossa, minha dog tag querida. Não é aqui. Oh. Aí. Ninguém por aqui. Nada. Tá tudo limpo. Vamos na paz, tranquilidade. Um tanque. Um tanque ali. Sai, esconde, 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 esconde. Não, não esconde não. Não esconde, sai, corre. Meu Deus. Guerra de tanques ali. Epicamente. Um helicóptero. Morre helicóptero. É, eu já vi o enemy tank, rapaz. Precisa ficar repetindo, não. Corre. Vamos subir lá em cima. Que lá é um bom lugar pra se ficar. Se ninguém te achar primeiro e te matar. Ali. Ótimo lugar pra se ficar. Inimigos. Preciso de inimigos. Onde, onde, rapaz? Meu amigo identificou um cara, mas eu ainda não consegui ver. Então, eu acho que eu tô boiando aqui. Tô meio cego. Tem um tanque ali. Isso eu sei. Eu tô exposto pra caramba aqui. Socorro. Morte súbita. Ali, ali, ali. Eu vi o cara ali. Eu acho que eu vi um cara ali. Alguém viu ali. Ali, ali, ali. Droga. Que noob. Ali. Nossa senhora. Mãe de Deus. Como pode isso, rapaz? O cara tá brincando comigo. O cara me dibrou legal. Meu pai. Olha o helicóptero. 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 Não, não vai conseguir me matar. Não vai conseguir me matar porque eu vou matar você de pistola. Tá escrito isso. Ali, ali. Eu vi um cara 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 ali. Desgraça. Ali, ali, ali. Eu vi um cara ali. É amigo. Ali. Ah. É um tanque, mas... O cara tá... Tá encoberto ali. Eu vi um cara correndo. Socorro. Sniper. Foi sniper. Foi um sniper. Galera. O cara é mítico. Mil perdões, tá? Você me desculpa. Então, vamos lá. Eu vou no helicóptero. Vamos lá no helicóptero. Vamos matar todo mundo. Ah. Conserta o helicóptero, filho da mãe. Aí. Aí. Perfeito. Tô numa minigun aqui. Ali, 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 ali. Eu tô vendo um cara ali. Vocês tão vendo aquele cara também? Eu tô vendo. Ali. O cara tá tentando atirar em nós, rapaz. Como isso? O negócio balança demais. Para. Essa metralhadora aqui mais parece um peido. Mas vamos lá. Vai. Ali, meu... Ô, cara. A primeira coisa que você tem que pensar... É que eu que tô atirando. Então, você tem que me posicionar de um jeito que eu possa atirar. Tá, um míssel. Então, vamos morrer todos. Vamos morrer no limbo. Tchau. Ó. Previ a nossa destruição. E tô ouvindo o barulho de metralhadoras. Muito perto de mim. Eu não gosto disso. Tá, vamos subir a escada, já que você insiste. Esse gameplay vai ficar muito comprido. Eu não vou matar ninguém. Prevejo isso. Um bom lugar, esse daqui. Ali, um tanque. Vou sniperar no campo B. Vou lá no campo B. E, né? Aliás. Tá, eu sou analfabeto. Eu não sei contar. Vamos lá. Campo E. Eu vi um cara. Tá, eu sempre vejo todo mundo, mas nunca acerto ninguém. Ali. Só vi a cabeça do cara. Bom lugar pra ficar esse daqui. Gostei. Mas não acho ninguém. Então. Isso, jato. Tampa a minha visão mesmo, cara. Explode bem aí. Se eu matar alguém dessa distância, vai ser bem legal. Ali. Eu vi um cara ali. Tá. A gente já sabe, Railon. Você viu um monte de cara, mas não matou ninguém. Ninguém. Um tanque. Ninguém. Ali um cara. Ele abaixou de novo. Ninguém deixa eu mirar pra fazer um tiro legal. Ah, é, motherfuckers mesmo, cara. Bem motherfuckers. Ali. O cara. O cara. O cara. O cara, velho. Vai, vamos lá. Quem não arrisca, não petisca. Vamos atirar. Sniper. Não. Não deu certo. Mais um tiro. Mais um tiro. Any sniper, socorro. Sniper in my position. Então, significa que vamos todos morrer. Ali. Achei. Achei. Mas para de correr, filho da mãe. Os caras têm que aprender a ficar parado, cara. Isso que eles têm que aprender. Aí, um jeep. No jeep, no jeep. Motorista do jeep. Motorista. Motorista. Ali, o motorista. Socorro. Ali, eu tô vendo ele. Tô vendo ele. Tô vendo ele. Ali. Aqui. Aqui. Aí, acertei. Acertei. Mais um. Ah, assiste, velho. Você tá me sacaneando. É a vida, né? Ali, ali. Achei o jeep. O cara lá. O jeep. Nossa. O sniper ali. Deus do céu. Acertei o pé dele. Uma explosão aqui. Ali, eu tô vendo o cara. Eu tô vendo você. Eu tô vendo você. Você não vai sobreviver. Esse é o meu cardápio de hoje. E para de explodir tudo, caramba. E tem um louco colocando o Crazy Train aqui do meu lado. Mas vai ser bem legal esse tema. Porque vai ficar da hora aqui. Tá bem crazy esse jogo hoje. Bom, acho que não tem mais ninguém por aqui. E nós estamos ganhando, cara. É isso que importa. E eu tô andando de faca por quê? Ah, tô vendo um tanque. Vou matar você, tanque. Cara, você me assustou. O cara me assustou agora. E eu não gostei. Socorro. Tem alguém me atirando em mim. Eu sei disso. Eu sei disso que tem alguém atirando em mim. Ó, mísseis, tanques, destruição em massa. Todo mundo morrendo. E o futuro da nação está em nossas mãos. Um jipe. Tá, eu tô vendo guerra aqui embaixo. Mas onde tá? Socorro. Vai matar alguém. Ah, socorro, Sniper. Corre. Eu vi você, Sniper. Batalha de Sniper agora, hein. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Vamos lá. Cadê você? Sniper. Sniper. Vem aqui, Sniper. Onde está você, rapaz? Não se esconda de mim. Tentar acertar o helicóptero. Não, é muito difícil. Vamos tentar acertar o Sniper de novo. Hum, ninguém. Eu acho que eu vou ter que avançar de veículo, galera. Eu acho que o Sniper gameplay vai ter que ficar para outro dia, que está bem fraco hoje. Ali, estou vendo a cabecinha de um cara. A acessibilidade está muito alta no meu mouse. Acertei! Headshot! Isso foi muito legal. Primeira vez que eu acerto alguém. Não, mentira. Não é a primeira vez que eu acerto alguém, mas é muito legal isso. Você sempre sente aquela emoção, né. Ah, estourou minha corda. Não estourou. Não estourou minha corda. Dá um medo, cara. Dá um medo. Vamos continuar aqui. Porque essa posição é legal. Eu já matei um cara. Vamos lá. Um jipe. Precinto um jipe. Precinto um jipe em alta velocidade. Precinto que minha bala não chegará até o jipe. Precinto um tanque. Ah, é amigo. Precinto outro tanque. Ok. E o jipe já era, eu acho. Ah não, o jipe está ali. Está ali. Mas ele está em alta velocidade. Eu não vou conseguir matá-lo. Helicóptero. Vamos usar isso daqui. Porque eu vou ajudar meu time usando essa ferramenta aqui. Que é bem legal. Ela marca os seus inimigos. E aí qualquer um que tiver no seu time com uma... Uma bazuca. Uma anti-tanque. Alguma coisa assim. Vai poder acertar ele sem fazer muito esforço. E dá bastante ponto também. Aí, inimigo. Marcá-lo. Ah, ele soltou flares. Então? Então você é maroto? Então? Vamos lá, então. Estou falando muito, então. Tá, ele fugiu. Let's go. Será que dá para controlar aquele negócio daqui? Três. Dá para controlar daqui, cara. Que legal. Não sabia disso. É porque eu acho essas ferramentas de sniper um pouco inúteis. É porque eu não uso muito. Elas são boas para ganhar pontos, mas você não mata ninguém. Então, para mim, não serve. Que nem aquele helicópterozinho de sniper. Ele é bem legal, só que só serve para ganhar pontos. Nossa, um acidente de helicóptero iminente aqui. Eu vou matar. Se eu acertasse alguém aqui, velho. Eu ia ser muito feliz. Eu estou vendo um tanque. Esconde. Algum amigo morreu ali. Granata! Lançar granato. Vamos lá. É inimigo. É amigo. É amigo. É um amigo de suporte. Vai me dar suporte quando eu morrer. Ali, ali. Eu estou vendo. Eu estou vendo você, tanque. Eu estou vendo você, tanque. Só que eu não tenho nada para te matar, tanque. É muito tenso você ver um tanque e não poder matá-lo. Ali, outro tanque. Eu vejo você. Parecendo um avatar isso daqui, né? Eu vejo você. É tenso. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Meu mouse pirou. Vamos lá. Ali, um soldier. Não, não foi dessa vez. Ele vai descer ali. Onde ele vai descer? Vai descer por ali. Socorro! Oh my God, Bacon! Velho, como é que ele descobriu que ia aparecer ali? O cara está brincando comigo. Eu vou de engineer e vou entrar nesse helicóptero aqui. Não, 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 não. Não vai matar nós. Eu acabei de nascer aqui, então você não vai matar nós, beleza? Socorro! Socorro! Dá muita atenção esse barulhinho, cara. Vocês não tem noção. Estou vendo um tanque aqui. Estou matando eu. Estou matando eu. Estou matando eu. Estou tentando matar esse tanque aqui. Vamos abatê-lo. Abatê-lo. Vamos lá. Não deu nem assiste pra mim. Sacanagem o jeep, 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 jeep. Dá pra matar. Ok. Vamos lá. É, então. O motorista, o piloto desse helicóptero. Eu acho que faltavam umas aulinhas pra ele, cara. Que cara chato. Não, mas whatever nós ganhamos. É isso aí, galera. Eu matei um só de sniper, mas aquele kill foi bonito. Eu vou colocar o kill no final do vídeo pra vocês verem comigo mais uma vez. Se eu conseguir editar. Talvez eu consiga, talvez não. E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, clica no joinha. Se você gostou mais ainda, adiciona os favoritos. E compartilha no Twitter, Facebook e... Whatever. Compartilha aí. E eu fui promovido. Isso é legal. Fala tchau pra eles, Phil. Tchau. Ele tá falando tchau. Falou, galera. Um abraço. A sensibilidade tá muito alta no meu mouse. Acertei!